Longe da vista, perto do chão Longe da vista, perto do, perto do Na Grisela, onde é que estás? Procuro, mas parece que estou sempre um passo atrás O corpo gela, não sou capaz Há tempestade na cidade, aquele frio raro, como diz o ditado Mãos frias, coração blindado, são dias de pura necessidade Aqui no meu zig-zag, abandonado a beira rio, com uma lixa de nave Procuro, confio, descapo, um tupo, prumo Faço bisca, desroubo, surto, mudo, sou abutra, sumo Tamo que eu preciso, juro que mudo, rumo Deixa-me decidir qual é o lado do muro Para onde devo cair, não vejo um lado escuro Vejo tudo cinza, como um rescaldo duro Parto agulhas em mim, enquanto faço voodoo Putes querem linhas, eu não traço, puro Cuspo, faço fumo, como se mudasse muito Como quase tudo Magizela, onde é que estás? Procuro, mas parece que estou sempre um passo atrás O corpo gela, não sou capaz De desistir, acho que vou cair daqui para baixo Magizela, onde é que estás? Procuro, mas parece que estou sempre um passo atrás O corpo gela, não sou capaz De desistir, acho que vou cair daqui para baixo Magizela Magizela Ainda te procuro, com polícia sem faro noturno Lanterna apontada, não me parece seguro Trem a mesma mão com que mastibu Teste que esse travão mete o turbo Pés neste betão, vejo o fundo confuso Soluço e juro que furto o padrinho Pouco me interessa o que vai ser de mim Tudo o que eu quero é um pedaço de fim Cryptodnita é um bom nome para ti O vício é triste, o meu corpo ri Ri, eu tenho o teu money aqui Sem notas, carteira ou caderno Sem formas, quero ficar cego Sem botas Saí no inverno à procura de chama Uma cura, um chama, um beijo Efêmero Magizela, onde é que estás? Procuro, mas parece que estou sempre um passo atrás O corpo gela, não sou capaz De desistir, acho-me cair daqui para baixo Magizela, onde é que estás? Procuro, mas parece que estou sempre um passo atrás O corpo gela, não sou capaz De desistir, acho-me cair daqui para baixo Magizela 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 Mas daquista perto do chão Magizela Per tudo, per tudo Longe da vista Per tudo, só Longe da vista Per tudo, oh Oh Oh, oh Yo